O que você acha? Você concorda, Otávio? Acho bom, sim. Pra mim, o pai pode ficar com tudo. Ele é meu irmão mesmo. Não, o que é seu é seu. A sua parte é sua. Agora, eu quero ver se eu convenço o Apolo a ficar como o meu herdeiro também. Eu quero todo mundo rico. Todo mundo rico um dia. Foi pra isso que eu trabalhei feito um desesperado a minha vida inteira. Afonso, você já te disse que eu não gosto muito dessa história de herança, não. Eu já te disse que eu não quero que você morra nunca. Também nem quero ficar rico nunca. Bom, tá bom. Então vamos terminar logo com esse assunto tão desagradável e vamos ao que interessa, que é jogar uma bolinha de gude, bater uma bolinha aí fora, brincar na casa da árvore, não é? Não é. Vambora, então. É, bora. Você disse que minha mãe tinha que assinar um papel, não é? Ó, filho, é você quem decide, tá? Se eu assino ou não. Pensa direitinho. Se o Afonso tá mandando assinar, então... Assina. Bom, já. Mostra aqui pra ela onde é que eles têm que assinar isso, por favor. Por favor, Pedro. Assina onde eu vou indicar, tá? Tá. Muito bem, doutor Afonso. Acho que isso é tudo. Ah, mas você não fica pra comer conosco, pode? Não, doutor Afonso, muito obrigado. Eu não vou poder mesmo. Ok? Um bom dia pra todos. Com licença. É, é prazer em dia. Muito obrigado, hein? Então, como é que se sentem os dois jovens milionários? Hã? Não mudou nada, não, é? Não mudou nada. Afonso, vamos aproveitar o que eu tava aqui pra jogar bolinha de Gucci? Então, vamos brincar? Vamos, vamos. Sabe qual é o meu ideal de felicidade, assim, agora, nesse momento? É ficar aqui. Ficar aqui só olhando pra você a vida toda, pra sempre. Você é tão bonito. Não, não é só porque você é parecido com o Paco, não. Você tem alguma coisa a mais do que ele. Você é... Um olhar mais firme. Mais... Mais penetrante, assim, mais intenso. E o Tom? Você voltou a ver esse sujeito? Nem falo nisso, é desgraçado. Não quero mais ouvir falar. Qual é esse nome? Aquele monstro. Olha, Paulo, eu tô adorando sua visita, mas eu vou ter que dar uma saídinha. Você pode voltar depois, se você quiser. Eu acredito que você tenha esse CD. Eu adoro. Não consigo achar pra comprar. Posso colocar? É? Que engraçado você gostar desse CD, porque o Paco também adorava. Ah, é? Inclusive, a gente até acostumava a dançar uma música. Ah, Paulo, eu posso dançar com você. É? Hum. O que é de você? Tô te chantageada. Pelo amor de Deus, cala essa boca. Você tem que se esconder. A comida é muito perigosa. A comida é muito perigosa. Entra aqui, à direita. Vem cá, vem. Já passou o tempo de eu despachar ele, eu já volto. Já volto. Oi, Tony. Por que você demorou tanto pra abrir a porta, hein? Tava no banho. Engraçado, porque eu tô te achando bem sequinha. Tô, né? Porque eu tava entrando no banho. E o nosso peco roxo despachou? Tá, tá. Na casa do doutor Afonso. Chega, meu coração. Deu tudo certo. Tá aqui a assinatura. Olha aqui. Não, chega. Eu não quero ver. Tá certo, acredito. Gostei dele, sabia? Aquela corajosa, divertida. É um jogo duro. Tentou blefar comigo. Eu é porque sempre sei quando as pessoas estão querendo me enganar, né? Você sabe disso, né, coração? Que eu sempre sei quando estão tentando me enganar. Tá, então foi embora daqui. Pelo amor de Deus. Eu não quero que as seguranças do Afonso te vingam. Não se preocupa, não. Você não vai acreditar. Eles saíram pra lanchar. É mole? Não precisei nem botar disfarce pra entrar aqui. É muita incompetência. É muita moleza mesmo, né? Não dá sorte ao azar. Pelo amor de Deus. Que bárbara. Tem assinatura aqui. Cala essa boca. Cala a boca. Você tá me mandando cala a boca por quê, hein? As paredes têm ouvidos, por acaso, agora? Ou tem mais alguém aqui na casa que não pode escutar o que a gente tá conversando? Tem alguém. Tem alguém aí? Você tá vendo alguém aí? Claro que não tem ninguém. Que dançado. Eu tô achando justamente o contrário, sabia? Tony... Olha... Tony, para de ser ridículo, Tony. Não para com essa palhaçada. É? O que você tá escondendo aqui que você não quer que eu saiba, hein? É homem, é, Coração? Se for homem, eu vou ficar muito zangado, sabia? Tony, não. Tony, não! Tchau!